Olá galera, esse Simba, você já conhece lá do Pet Shop, aquele do banho, hoje o Simba está na rua, aprendendo a fazer alguns exercícios e precisa dessa movimentação, que gosta de mais ver a pista, para que eu possa falar um pouco aqui disso, então galera, observe que tem carro do lado, carro do outro, isso vale a pena, que é para o cão, aprender a executar esses exercícios em qualquer ambiente, ou seja, o Simba não teve um período, como dizer, de forma benéfica, que fosse aproveitado o período de socialização, vai da quinta a 12ª semana, deita, é uma ambientação e também uma socialização, ou seja, o cão quando ele tem um bom trabalho, que é feito de rua, independente de estar com carro ou não, você vai ter um cão muito mais amável e com o corpo, mas vamos dizer, de forma mais tolerável, deita, ou seja, parece ser um exercício simples de deita e senta, mas o que eu quero é ambientar o Simba com essa movimentação de veículo de um lado, de veículo do outro, que isso tende a melhorar o humor do cão, entendeu galera, esse é aquele Simba que vocês viram lá no pet shop, então eu vou fazendo esses exercícios do Simba e o humor do Simba vai melhorando, porque a confiança do cão também aumenta, porque ele aprende não só trabalhar em casa, como trabalhar na rua, se você tem um cão que está trabalhando só em casa, é legal, beleza, mas esse trabalhar na rua garante uma melhor estabilidade emocional do pet. Ok galera, nos vemos nos próximos vídeos aqui no Simba, curta, comente, compartilhe e não deixe de dar o seu like, até os próximos vídeos e até lá, até sim, mas dá um tchau.